Música No caso, um treinamento já aconteceu, né? Foi em maio, agora vai ter o último no final do mês. A partir da média dessas duas provas, vai ser selecionado os cinco primeiros, tem mais ou menos 25 alunos, os cinco primeiros que vão representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia Astrofísica. Música 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 Música